Lá na Galileia Não o recebeu Este Galileu Tão humilde e manso O profeta Isaías Bem antes falou Que ele viria Trazer boas novas Mas a sua pátria Não o aceitou Santo Galileu Divino Jesus Sua voz ouvi E te recebi Hoje tenho luz Este Galileu Veio evangelizar E anunciar o tempo Da salvação Ele veio dar visão Para os cegos E para os cativos A libertação Que era o Messias Não acreditaram Porque era pobre E trabalhador Não teve um lar Para seu repouso Mas a humanidade Mas a humanidade Foi o Redentor Santo Galileu Divino Jesus Sua voz ouvi E te recebi Hoje tenho luz Santo Galileu Divino Jesus Divino Jesus Sua voz ouvi E te recebi Hoje tenho luz Com a luz E te recebi Casa de Deus E te recebi E te recebi Universidades E te recebi Capítulo de te